Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Os bombeiros voluntários de Tapes com o apoio de uma equipe dos bombeiros de Camacuã. Juntamente com um grupo de mercuriadores de Porto Alegre. Seguem com as buscas ao jovem Leonardo Batista Pondolfo de 18 anos. Que se afogou enquanto se banhava na Praia do Pontal em Tapes neste feriado de 1º de janeiro. Leonardo, que é natural de Camacuã, estava passando o feriado na cidade acompanhado de amigos e familiares. No momento do incidente, ele estava junto com um grupo de amigos. No local do afogamento, uma placa indica que o local não é próprio para banho. Devido a quantidade de buracos e galhos existentes. As buscas seguem durante todo o dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto